Olha aí rapaziada, tô aqui na show roll Já vim aqui dar uma sufocada nos caras Vê se arrumam aqui uns materialzinhos Já pra começar a semana quente E aí né, vou apresentar aqui pra vocês Tem rapaziada Robinho aí na área Olha Robinho, olha os caras aí Já no esquema Pois é, já na Já computando aqui Já o prejuízo que eu vou dar Muito bem, olha Agora aqui ó Vamos dar uma olhada aqui que é o seguinte Vou mostrar pra vocês aqui onde tá o carro O veneno, o veneno Então ó, aqui é o esquemano que eu vou sufocar Olha esse paridão aqui da mania Então, tô aqui na Califórnia Os caras né O Cristo do nosso Rio de Janeiro Que continua sempre lindo Os caras tem que vir buscar Imagem do Rio né Chorou o californiano, o guimono Porém, Rio de Janeiro esplanado É nóis E é isso aí rapaziada Só dando um Mandando um Mandando um kitback aqui Pra tu dar uma olhada no Chorou Tem uma perelequinha aqui Que daqui a pouco é certo Eu vou dar um rolé Que eu não vou aguentar a emoção De ver uma motinha né E não dar uma gastada Rolé Então é isso aí rapaziada Dando uma apresentada pra vocês aí Rapaziada do Chorou aí É isso aí Daqui a pouco a gente se fala mais Valeu Eu vou dar uma olhada no Chorou aí Eu vou dar uma olhada no Chorou aí